Agora imagina só você olhar no espelho e não se reconhecer mais, é, ver que tem algo faltando na sua face, literalmente. Eu tô falando aqui de pacientes que perderam um olho, que perderam um nariz, por exemplo. Em muitos casos, é o resultado de uma doença grave que já foi vencida, mas que deixou marcas profundas na vida dessas pessoas. Aí eu te pergunto, como é que fica, será o psicológico dessas pessoas sem o nariz, sem uma orelha? Como é que é sair na rua e notar os olhares das pessoas na sua direção? A partir de agora, o Balanço Geral vai mostrar uma iniciativa muito legal, muito bacana mesmo, que ajuda pacientes a recuperarem a autoestima. Eles fazem parte de um projeto pioneiro, que desenvolve próteses faciais personalizadas. Um trabalho que envolve ciência, saúde, carinho e muita empatia. Confira. A vida da Lucélia mudou pouco antes da pandemia, quando ela descobriu que uma feridinha no nariz era um tumor. Comecei com uma feridinha no nariz, uma espinha, digamos, e procurei um otorrino para ver o que é. Ah, não, não é nada. Foram três anos e nenhum desses otorrinos pediu uma biópsia para mim. O último otorrino abençoado marcou uma biópsia para mim. Em um certo período já saiu o resultado e deu que era câncer. Com o diagnóstico veio a notícia de que precisaria retirar todo o nariz. Para amenizar o sofrimento, a equipe médica já tinha a solução, uma prótese facial. Nossa, foi um baque muito grande. Mas, no mesmo momento que o doutor falou que eu teria que fazer a remoção do órgão, ele já trouxe a doutora Karen para me falar que eu não ficaria desamparada, que eu teria o acompanhamento com a prótese nasal. A semelhança com o corpo humano impressiona. As próteses faciais de nariz e óculo palpebral, que inclui a região dos olhos, ajudam pessoas com câncer que sofreram mutilação durante o tratamento a recuperar a autoestima. Elas são feitas em silicone e oferecidas sem custo para os pacientes do Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Dependendo do órgão que vai ser reposto, pode ser o nariz, óculo palpebral, auricular, se for um nariz, por exemplo, ele tem a possibilidade de escolher o formato do nariz, porque nós temos um banco de narizes, vários formatos que o paciente pode escolher o formato que fica melhor no rosto dele. Todo o trabalho para caracterização das próteses é feito pela equipe aqui da Clínica de Oncologia do Hospital Angelina Caron. A íris do olho, por exemplo, ela é pintada toda à mão, para que fique mais próximo possível da realidade. Os círios são feitos cabelo ou pelo, a gente coloca um a um, né? E é uma coisa bem artesanal. Então, na verdade, você precisa saber o processo convencional de fazer uma prótese, tem que saber, para você colorir, para você saber pigmentar isso, texturizar, né? A confecção das peças é possível graças a uma parceria do hospital com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Começou de uma forma bem inusitada, que foi numa consulta médica com o meu médico oncologista, que ele comentou da demanda que ele tinha de se seria possível a gente imprimir uma prótese facial como essa. Na época que eu falei que não existia impressora 3D para imprimir silicone, mas eu poderia estudar uma forma de resolver isso. E aí a gente conseguiu, através da impressão de um molde, chegar no resultado que hoje já está sendo utilizado por vários pacientes. É no laboratório de mecânica da UTF-PR que os moldes são desenvolvidos por alunos e professores de forma personalizada para cada paciente. A partir dessa tomografia, a gente tem toda a geometria que a gente precisa para poder gerar a prótese. Então a gente, a partir de uma biblioteca de nariz, acha o nariz mais adequado para o paciente e aí ele escolhe e a partir dele a gente gera a prótese. No caso do olho e da orelha, a gente aproveita o olho saudável e faz um espelhamento para o outro lado e aí obtém o lado que a gente precisa para fazer a modelagem. E a partir da superfície 3D, aqui por exemplo, um paciente de nariz, passa por várias superfícies, várias inserções de atividades dentro do software, até chegar nesse resultado final, que é o que a gente chama de mufla. Essa caixinha que vai para a parte do silicone e gera as próteses finais. Esse molde vem para mim pronto às vezes ou nós imprimimos aqui na nossa impressora 3D. E quando o paciente volta já está pronto o nariz. A gente faz a prova, faz a coloração também, faz um teste, mas no máximo três vezes o nariz está pronto. O professor e aluna agora estudam maneiras para que a tecnologia ajude ainda mais. O que a gente pretende é tentar estudar formas de poder imprimir direto em silicone, então pesquisar tecnologia, de repente até dentro da universidade desenvolver uma máquina. E uma outra possibilidade é a gente conseguir fazer com que uma prótese ocular, uma prótese óculopalpebral, pisque. Então a gente conseguiria dar mais naturalidade ainda à prótese. O projeto existe desde 2020 e já ajudou cerca de 30 pacientes, o que para o professor só foi possível graças à ciência. Nossos alunos aqui são de engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, design, e normalmente a aplicação deles é mais na área industrial. E com isso a gente faz uma ligação com a área de saúde e que ajuda as pessoas. Então é uma satisfação muito maior você poder projetar alguma coisa que você sabe que vai ajudar alguém. Uma satisfação para a equipe médica e um sentimento único para quem pode seguir em frente depois de tanta luta. É sensacional, é maravilhoso. Não tem preço isso, né? Uma coisa assim que você faz e vê o resultado, vê a pessoa sorrir, a pessoa volta, ela está maquiada. Coisa assim que me deixa muito, muito feliz mesmo. Profissionalmente me realiza muito. A primeira vez que a doutora Karen colocou a prótese e me mostrou no espelho, eu falei assim, meu Deus, que maravilha. Até esqueço que estou de prótese, né? É uma vida perfeita, não tem problema nenhum, graças a Deus fui curada. Então é gratidão. Uma nova vida? Uma nova vida, nossa. Sem questionar, é uma nova vida. Quando a pessoa fala, né? Você ouviu aí que ela se olha no espelho, ela sai na rua e não percebe que ela está de prótese, isso significa o quê? Que o trabalho de todas essas pessoas envolvidas, o pessoal do hospital, o pessoal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que desenvolveu essas próteses, né? Com a ajuda da impressora 3D, que pintou a mão, os cílios, fez os cílios, fez a íris do olho, que fez a prótese do nariz, significa que o trabalho dessas pessoas valeu a pena. Parabéns pela iniciativa e que bom saber, né? Que hoje você não precisa mais usar, por exemplo, um tapa-olho para quem teve que tirar uma córnea por conta da doença, que é possível usar uma prótese dessa e ter uma vida melhor, né? Para melhorar a autoestima. Que bacana, parabéns.